E aí galera, boa noite, notícias de Porto Feliz e região ao vivo no Fast Rock 2019 aqui na Praça 13 de Bairro, no bairro Popular em Porto Feliz E eu estou aqui com o nosso amigo Flávio, é isso? Fábio Fábio, cara Fábio vai falar um pouco do evento, as próximas apresentação, quem veio curtir aqui esse evento, muito bacana, muito rock Uma galera aí da pesada, tocando um som legal, maneira aí pra vocês E vai até que horas do evento, as próximas apresentações Então, o evento começou às 14 horas aí, previsão de término é para as 23 horas, meia-noite no máximo E aí vamos ter muito hard rock agora daqui pro final A gente teve várias apresentações a partir das duas Agora a gente tem uma banda de hard heavy, a gente vai ter mais uma banda de doom Depois uma outra banda de hard, a gente vai finalizar com a banda necromance, que é um thrash metal nacional Bem legal E a galera que está em casa, não tem nada aí, não programou nada pra esse sabadão Vem aqui pra Praça 13 de Maio pra curtir um rock maneiro, né? Com certeza, quem tiver de boa aí, cola aqui E quem não tiver também, dá um esforcinho aí, venha prestigiar o evento aqui Que tem muita coisa legal E tá com um público bacana aqui, a gente tá com dois carros de chopp aqui Que tá um chopp chique pra gente aqui, cara Venha curtir essa noite gostosa com a gente E quem já passou aqui pelo palco, fala aí pra gente O cara tava fazendo um som aí maneiro, legal, da hora De onde é essa banda aí, cara? Essa banda aqui é uma banda daqui de Porto Feliz Teve origem em Itu, mas é uma banda daqui de Porto Uma banda de som autoral Cara, é a banda, mano Banda Brave É puta de uma banda Vocês, quem prestigiou, viu aí Os caras são muito bons Tivemos várias bandas boas A gente abriu um evento com banda Ruas Uma das bandas antigas aqui da cidade Tivemos Teve a banda Ruas Teve duas bandas de boituva Lucid e Morbid F Tivemos a banda Crush Uma banda de punk rock da cidade muito boa aqui também E vamos aí Agora tivemos a banda Brave E daqui Zantraib Tarsals Laguna Isso aí, cara Sucesso aí pra vocês, tá Um bom evento aí Vamos transmitir ao vivo daqui a pouquinho A próxima banda de som maneiro pra galera Boa Próxima banda Tarsals aí Vocês vão curtir ao vivo essa banda aí, galera Tamo junto Quem tiver uma força Vem prestigiar aqui Ao vivo no local Daqui a pouquinho A gente vai estar aí transmitindo a galera E o pessoal que se apresentou ali da banda aí Muito maneira aí, bacana Sucesso aí pra vocês Daqui a pouquinho ao vivo Muito som Com notícia de Porto Feliz e região Praça 13 de Maio Fest Rock 2019 E a galera ali Que se apresentou Da banda Brave Brave Ei, cara Beleza? É aqui Vamos falar aqui com os nossos internautas Da hora Este som aí maneiro, da hora Como tá sendo aí pra vocês Aí o Fest Rock O Fest Rock E vocês fizeram a belíssima